Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Cris Orzil, professora de língua portuguesa e vim hoje aqui trazer uma novidade. A segunda edição do meu livro, Português para Concursos, já está disponível no site da Editora Juspódio. Neste livro você encontra a parte de gramática, com exercícios comentados, com várias polêmicas, com vários adendos. Encontra também mais de mil exercícios divididos por assunto para treino. Há também a parte de interpretação de textos e semântica, redação discursiva e redação oficial, com base no novo manual de redação da Presidência da República. São quase 800 páginas de muita língua portuguesa. Eu aguardo a leitura de vocês.